Seguro morreu de velho, mais vale prevenir do que remediar, cuidado nunca é demais. Você já cansou de ouvir tudo isso? Então tá, chegou a hora de colocar em prática. Começa agora o 100% Seguro, um programa 100% pra você. No programa de hoje, vamos conhecer as responsabilidades do empregador, dos trabalhadores, do supervisor de entrada e do vigia. Tudo isso para garantir um dia de trabalho seguro e tranquilo. O lugar é pequeno, não dá pra ficar por muito tempo, tem entradas e saídas limitadas. Então estamos falando de um espaço confinado. Dentro dele, a ventilação é tão baixa que os cuidados com explosão, incêndio e asfixia devem ser redobrados. Para conhecer melhor esse espaço e os cuidados que devemos ter perto dele, dá só uma olhada no programa de hoje. As NRs 18 e 33 têm os segredos para deixar o perigo no chinelo. Para começar, é importante que cada um saiba das suas tarefas. O empregador é quem indica o responsável técnico para representá-lo. Afinal de contas, checar se as condições de segurança estão ok não é para qualquer um, não. O técnico também vai atrás dos espaços confinados, dos riscos específicos e, de quebra, coloca as medidas de segurança e saúde em prática. Adivinha quem garante a capacitação dos operários? Também é tarefa do empregador fornecer os equipamentos de proteção, informar as empresas contratadas sobre os perigos e implementar os procedimentos de emergência. Entrar no espaço de confinamento só depois da permissão de entrada e trabalho por escrito. Antes disso, o empregador dá notícias sobre como andam as condições de risco. Mas se ele suspeitar de alguma situação grave, todo mundo deve abandonar o local. Os operários também fazem parte dessa história. É importante usar os equipamentos fornecidos pela empresa e seguir, tim-tim por tim-tim, as instruções recebidas no treinamento. Encontrou alguma situação de risco? O vigia ou o supervisor de entrada devem ser avisados na hora. O supervisor de entrada recebe os trabalhadores todo santo dia e emite a permissão de entrada e trabalho e faz os testes para checar se os equipamentos e os procedimentos estão de acordo com a permissão. Ele também confere o acionamento dos serviços de emergência e salvamento, cancela os procedimentos de entrada quando dá alguma zebra e encerra a permissão no fim de mais um dia de labuta. E o vigia? Ah, esse aí protege e monitora os operários e ainda fica bem na entrada do espaço confinado. Conta um por um para depois do trabalho garantir que todos saiam. Daí pode se comunicar com quem está lá dentro. Ele movimenta o tripé vertical na maior segurança e na hora da emergência aciona a equipe de salvamento. Perigo à vista? Só mesmo o vigia para organizar o abandono do espaço. Hoje você viu. Quem indica um responsável técnico para cuidar do espaço confinado é o empregador. Ele também garante a implementação de todas as medidas de segurança e a capacitação de todo mundo. Os trabalhadores seguem as instruções de treinamento e se encontrarem algo errado, avisam aos responsáveis na hora. Se o assunto é ir e vir, estamos falando do supervisor. Ele emite e encerra a permissão de entrada e trabalho todos os dias. E o vigia controla a entrada e saída de cada um. Se der algum pepino, ele aciona a equipe de salvamento. No próximo episódio, não perca as medidas de segurança. Seguindo passo a passo, todo mundo fica protegido. 100% seguro. Um programa 100% pra você. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto